Venha voando, Santo Espírito O meu coração, é o teu lugar Onde estiver, nos quatro ventos O meu louvor, vem inspirar Venha ouvir, minha canção O meu coração, eu vou derramar Vem me ensinar, trazer oferta A maneira certa de te adorar Quem veio adorar, já vai receber Levante suas mãos, receba poder O anjo já vem, com a bênção na mão Receba a vitória, receba a função Quem veio adorar, já vai receber Levante suas mãos, receba poder O anjo já vem, com a bênção na mão Receba a vitória, receba a função Tu és o mais lindo dos imortais Os teus sinais, são inefáveis Tua presença, me traz prazer Tuas riquezas, incalculáveis És o amigo, melhor do mundo E quão profundo, é o teu amor Santo Espírito, cuida de mim És meu tesouro, meu consolador Quem veio adorar, já vai receber Quem veio adorar, já vai receber Levante suas mãos, receba poder O anjo já vem, com a bênção na mão Receba a vitória, receba a função Receba a função Quem veio adorar, já vai receber Levante suas mãos, receba poder O anjo já vem, com a bênção na mão Receba a vitória, receba a função Receba a vitória, receba a função Receba a função Obrigado.